Olá pessoal, estamos aqui para falar um pouco de três tipos de provas para o cargo de Engenharia Elétrica. Eu escolhi três tipos de prova que representam não só conteúdos bastante diversos, mas o estilo de prova também bastante diferente, no sentido de que vai dar uma ideia do que você tem de estudar, de que caminho você teria que tomar, para o cargo de Engenharia Elétrica para algumas empresas que nós temos no mercado. Então, uma prova clássica, são as provas preparadas para a SESG Grand Rio, notadamente da Petrobras e das suas subsidiárias. A prova da SESG Grand Rio tem aquela característica normal, se você olhar por aí tem sempre aquela prova de conhecimentos básicos portugueses e inglês, um certo número de dez questões, cada uma em geral. Para a distribuidora existem essas questões de informática, para a Petrobras em si geralmente não. E aí, se você anotar o conteúdo aqui das questões desse estilo de prova da SESG Grand Rio, você tem aí, todas as provas da SESG Grand Rio que a gente observa aqui no curso, elas caem pesadamente nas questões de eletrotécnica. Então, como lidar com o sistema trifásico, como lidar com as questões de tensão de linha, tensão de fase, potência trifásica, o significado da potência complexa, potência trifásica e operação de máquinas elétricas, transformadores, motores de impulsão, motores síncronos, conjugados com linhas de transmissão, com redes de distribuição de energia elétrica. Todas as questões que são consideradas do ponto de vista de energia elétrica básicas, nunca precisa ter uma questão profunda de cálculo com relação a esses conteúdos, mas lembrar de todos os elementos desse conteúdo é importante. Então, você tem desde questões de motor elétrico trifásico, como você está vendo aí, gerador síncrono e até impedâncias de linha de transmissão, como está mostrado nessa questão que você está vendo a 30, algum elemento de multidisciplinaridade com a eletrônica de potência, que é importante para a operação de máquinas elétricas, e alguma legislação também. Legislação no sentido, no caso das provas da César do Rio, ela é mais leve, você precisa saber quais são os principais órgãos que regulam a distribuição de energia elétrica e operações desse tipo, e em todo caso também quais são as principais normas, em geral a 5410, campeã de concurso, que é a instalação elétrica de baixa tensão. Essa daí é uma norma que é bom você ter visto, pelo menos alguma vez na vida. Nessas provas de energia elétrica da César do Rio, é comum você ter alguma interpenetração com a parte de automação, no que diz respeito, principalmente a operação de máquinas elétricas, por exemplo, aí você tem uma questão de diagrama de contato, que é associada à operação de motores, e aí você tem também um pouco de eletrônica de potência, como eu tinha comentado. Apesar de ser uma prova de um ano em particular, esse padrão é bastante repetitivo. Você veja novamente uma questão que seria da área eletrotécnica, tentando buscar um pouco mais no fundamento matemático, quais são o cosseno, seno, defasagem, defasagem, vista como funções no tempo. Então você vê se você interpreta, se não é só uma regra para a sua cabeça como calcular a potência desse tipo de coisa. A NR10 também é uma norma que costuma cair, além da 5410, da NR10, que você vai lidar com essas questões de proteção. Os principais tipos de aterramento, que também estão no contexto dessa que eu falei, de eletrotécnica, e dentro da parte de transmissão e distribuição de energia elétrica, é bom você saber, como eu falei, algo relacionado à linha de transmissão, e há questões de distribuição, demanda, fator de demanda, os índices de qualidade de energia elétrica. Mais uma vez, nós temos questões de máquina elétrica, característica de carga, e alguma coisa de física, a César de Gagliu sempre cobra alguma coisa de física básica, de eletromagnetismo, vetores, forças em condutores, capacitância e indutância, por exemplo. A instrumentação do sistema de transmissão de energia elétrica, por exemplo, o transformador de tensão, o transformador de corrente para a medida de proteção, os conceitos básicos deles são cobrados. Você não precisa saber modelos, nem precisa saber como que se operam os relés de proteção digitais, nada disso. Simplesmente, qual que é a ideia do sistema de proteção? Tem um transformador de corrente que abaixa, com o tabela de transformador, você consegue ter um sistema de sensor, e aí você vai abrir uma linha de transmissão usando uma chave seccionadora, ou a mesma coisa com o transformador de tensão. Principalmente o elementar. Há um pouco de como fazer os diagramas de transmissão e de potência, o diagrama de filar, esses diagramas na forma de componente simétrico, o diagrama de sequência zero, de sequência positiva e de sequência negativa, na medida em que eles representam condições normais ou condições de falha. Essa é uma coisa rara, uma foto de uma prova de concurso, mas é sempre para lidar, no caso aqui, com dispositivos elétricos, um sistema de proteção também. E veja, por exemplo, essa questão 59, um pouquinho mais de fundamento matemático. Você tem que lembrar a matriz de imitância desse sistema. Então, nesse contexto de eletrotécnica, você tem que lembrar da relação que existe com os complexos, a impedância complexa das linhas, como você tem, por exemplo, na questão 62. Como eu falei, lá no começo, as principais questões de quais são as instituições associadas a esse assunto de regulação de energia elétrica, a ANEL, a EP, principalmente a ANEL. Aqui ele falou de uma resolução normativa em específico, ele até coloca isso no edital. Mas já é uma questão, detalhes das resoluções normativas já são mais raras. Nas provas de estilo da SESG-Gran-Rio, já são menos raras em outras provas que vamos ver aqui. Então, você tem um pouco de eletrônica digital, no sentido, aqui, inclusive, apresentado na forma de diagrama-ladra, a eletrônica vista de diagrama-ladra, como lógica, é para apelar justamente para a parte de automação e de eletrotécnica, de diagrama de contatos e várias questões desse tipo e você interpretar diagrama de tempo. E a SESG-Gran-Rio gosta de cobrar um pouco de conhecimento geral de ciência e engenharia, então, é questão de mecânica dos fluidos e termodinâmica, todas do ponto de vista quase que colégio, quase que aquilo que você fez no colégio. Quais são os tipos de máquina térmica para gerar, porque do ponto de vista deles, o engenheiro radicista tem que lidar um pouquinho com máquinas desse tipo, quando você imagina uma turbina a gás, uma turbina a vapor, e aí o contexto de termodinâmica faz algum sentido para eles. Então, esse foi um estilo de prova que é bastante comum, que é bastante recorrente, que é a da SESG-Gran-Rio, aplicada nas provas da Petrobras, por exemplo. Se você olhar aqui, por exemplo, essa é uma prova da SESP, orientada pela SESP para perito criminal da Polícia Federal. Esse tipo de prova, ele já tem um outro viés, é muito menos de questões, você vai calcular alguma coisa, é muito mais de conhecimento, até porque o estilo dela é verdadeiro ou falso. Porém, ela é muito mais rica de detalhes, é um tipo de prova que você tem que lembrar muito mais detalhes do que a prova da SESP-Rio, que ainda habilita um pouco você raciocinar com conceitos fundamentais. Por exemplo, na parte que for cobrada de norma, ela vai realmente cobrar alguns detalhes do que está na norma e o que não está, mais do que a SESP-Rio. Essa é a prova das provas da SESP em geral, não só essa de ferito criminal da área de elétrica. Então, além das questões extraordinárias, interpretação de texto, etc., aqui de informática, as questões que são recorrentes, tem aqui as questões, algumas questões relacionadas às características do edital da Polícia Federal e você tem as questões específicas, de conhecimentos específicos. Então, você tem a qualidade de energia elétrica também, aqui ele cobrou os índices DEC e FEC, interrupção por unidade consumidora e frequência de interrupção por unidade consumidora. Várias questões sobre geração, aqui é curioso que às vezes cai mais geração nessas provas da SESP do que em outras, sobre a questão de pequena central hidroelétrica, estação, subestação, algumas características qualitativas, no caso de uma subestação a livre, arroz de barro ocupa maior área de parte do barro de barra simples, barra de anel e barra simples, são questões também de eletrotécnica, mas com um pouco mais de detalhes do que na SESP do Rio. Não é só conhecer o princípio geral de funcionamento e mais o tipo verdadeiro ou falso. Então, é uma prova que exige mais erudição. E talvez um pouco menos de raciocínio para você mostrar mais rapidamente se sabe ou não. Aí, quando ela apela para questões teóricas, ela fica tensamente, tem matemática, você veja por aí, a série de Fourier, o que é o espectro de amplitude, o que é o espectro de fase, dada uma expressão de série de Fourier. Isso é um assunto bastante básico, quando você está lidando com transmissão de energia elétrica, principalmente no nosso universo atópico, quase tudo é corrente alternada. Se alguém tivesse de me indagar para alguma dica, eu diria que existe uma tendência de aparecer em questões associadas à transmissão por corrente contínua, que é uma novidade em geral no mundo, mas no Brasil ainda mais, com as grandes linhas de transmissão muito longas que estão sendo construídas, que são baseadas em corrente contínua. Eu prevejo, embora não tenha acontecido ainda, que o HBCD, que é a transmissão de alta tensão por corrente contínua, vai aparecer nos concursos próximos também, pelo menos no ponto de vista básico, não sabemos como. Então você tem aí uma certa importância também nos circuitos conversores, CA, CC, CC, CA. E questões sobre geradores, as questões sobre geradores são muito importantes. Então aqui, como eu falei, é uma prova mais técnica, tem mais detalhes, técnicos para lembrar, então mais detalhes, até você mostra um diagrama de potência, você tem mais detalhes para se lembrar, mais detalhes como é o diagrama de controle de uma instalação. potência e assim por diante. Aqui, passando na parte de eletrônica, passando na parte de eletrônica, nós temos aqui, eletrônica analógica, eletrônica digital, mas aí, você tem que lembrar um, um diagrama de tipos de circuito, mas aqui já começa a ficar um pouco mais parecido com a César Guerreiro, no sentido de resolver, no sentido de raciocinar um pouco e ver o que acontece, qual é a resposta, fazer continhas mesmo, como por exemplo, máquina de estado, que você tem aí, dois flip-flops montando uma sequência de um montador arbitrário, você tem um amplificador com capacitores, funcionando com filtro, ali para a eletrônica analógica, e circuitos combinacionais, inclusive com o mapa de carga, que são coisas já esperadas. sempre a parte de elétrica, isso é uma coisa que eu acho complicada na Polícia Federal, a parte de elétrica sempre é amarrada com o conhecimento de telecomunicações, com os detalhes profundos do processamento de sinais, que muitas vezes a área de elétrica pura talvez tenha dificuldade, até porque no contexto deles a prova não é elétrica pura, os eletrônicos também podem fazer a prova junto, então isso daí vai ser importante, tanto de um lado quanto do outro, se você tiver o diploma de eletrônica e quiser prestar a prova, você vai dividir mais para cada parte de eletrotécnica, se você é eletricista, para prestar essa prova, você vai se esforçar para estudar essas questões de sinais, de modulação e de telecomunicações em geral, que estão sendo mostradas aí, essas questões. Então, inclusive, algumas coisas bem específicas como telefonia digital e analógica, sinais digitais analógicos, e um pouco de redes de computadores, como você vê nas questões do que é hub, do que é switch, os tipos de redes, os protocolos, a tendência da internet, como ele está mostrando nessas questões 108 e em diante. Então, e mais questões de telefone, então tem uma carga pesada. Lembra que as provas da CESP geralmente terminam como uma questão discursiva sobre um assunto pontual técnico, você tem de mostrar uma certa erudição, assim como na prova, você tem de mostrar a erudição. Lembrando detalhes, porque tem de marca a verdade, ele falso em vários itens, você também tem de mostrar um pouco de erudição no sentido de discursar sobre um problema exemplo nessas provas para perito, né, o tratamento das relações com a família da CESP, uma questão discursiva que você provavelmente vai, se for uma questão técnica, você vai ter de mostrar detalhes técnicos. se for uma questão mais simplesmente de redação, aí a história é um pouco diferente. Aqui, agora, um outro estilo completamente diferente de prova é a prova da marinha, que acontece quase que anualmente, está acontecendo já faz algum tempo, a prova da marinha quase que anualmente, tem um corpo de engenheiros e às vezes tem uns cargos de engenharia no quadro complementar também. A prova da marinha tem uma primeira fase que é igual para todas as engenharias, que são questões objetivas, e tem uma parte mais demorada, discursiva, que é quando você tem de, são só dez questões e você tem de, são questões muito mais complicadas. Essa, por exemplo, eu vou enfatizar que as questões discursivas, elas são geralmente questões com pouco conteúdo diferente da CESP. E o diferente, muito mais diferente ainda da CESP, mas com um volume de conteúdo menor, mas as questões são muito mais elaboradas. que você tem de demonstrar que sabe todas as etapas. É quase como se você estivesse escrevendo exemplos de livro didático. Veja, por exemplo, com essa questão, ele vai dar um transformador monofásico e foram feitos os ensaios. Você estuda lá quais são os ensaios que caracterizam o transformador. A ensaio em curto, ensaio em circuito aberto, sem carga, com carga plena e como que esses parâmetros são usados, esses ensaios são usados para medir alguns parâmetros de exame corrente, determinar as características internas do transformador. Então, isso é um exemplo completo. Geralmente, as questões da marinha são quase como questões de livro de exemplos completos do começo ao fim, que você vai ter de deduzir as relações todas, mostrar que você sabe de onde elas vêm. Veja, por exemplo, uma outra questão de gerador que lhe deu as características elétricas e vai lhe perguntar praticamente tudo. A rotação nominal, tensão nominal, corrente de excitação, para uma nova cooperação de carga, potência mecânica, tudo, todas as relações. embora sejam relações simples e isoladamente, você lembrar de todo o encadeamento dela e o desafio desse tipo de prova. Então, veja aqui, por exemplo, você tem um outro tipo, que é o motor de indução, para a prova da marinha. Para a energia elétrica, eles já são mais objetivos e mais centrados no que a gente chama de energia elétrica. Máquinas elétricas, transmissão de energia elétrica, geração. mais focada nisso e circuitos elétricos também. Então, veja aí, passa uma máquina 5, uma máquina de indução também, com o mesmo viésio, você vai ter que determinar todos os parâmetros a partir de valores nominais. E veja, por exemplo, aqui um pouco de eletromagnetismo, no sentido como um circuito magnético, não como um eletromagnetismo puro, que até poderia cair lá na SES-Gramil, porque naquela ideia de cobrança de você ter um certo conhecimento físico básico, aqui é tudo mais focado na engenharia. tentou cobrança de eletromagnetismo, mas do ponto de vista de um circuito magnético. Isso aqui, nos livros de máquinas elétricas, vem lá naquele capítulo introdutório sobre princípios de conversão eletromecânica de energia, aquele circuito com uma bobina e uma haste que vai entrar e sair, haverá uma produção de força devido à variação de campo que ela induz, e à variação de relutância magnética que ela induz. Então, demonstra a força eletromagnética, determina a magnitude da força, determina como a força se manifesta ali naquela linha. Então, naquela peça. Então, aqui é uma questão básica de circuitos, você tem um circuito de corrente contínuo, básico, você tem de escrever completamente a expressão da corrente e da tensão, com a cobrança de fundamentos básicos. E aqui, veja, por exemplo, um outro circuito, só que este de corrente alternada com uma excitação trifásica. então, é aquela habilidade de lidar com os façores trifásicos e como eles se relacionam, muita tensão em modo de fase. Principalmente, na prova da mania, você pode usar a calculadora, aquela calculadora mais simples, só de quatro operações, a esperada que você use, mas, então, você tem de ter a esperteza de não colocar contas que vão precisar muito dos números complexos, de simplificar as coisas, de modo que você vai operar mais com o módulo de fase e você consiga resolver com a calculadora mais simples. Então, nessa questão aqui, é uma questão de dimensionamento de carga, capacidade de corrente para o condutor, você vai dimensionar cabos para uma instalação elétrica, essa é uma questão simplesmente de consulta em uma tabela, que é o que vai ter de ser preenchido. Então, só justificar por que do ponto de vista de instalações elétricas de baixa tensão. Aqui, então, não é tanto de saber o que está na norma, da NBR 5410, que seria mais para o estilo de prova. Mas, se você mostrar um encadeamento de raciocínio, aqui, por exemplo, uma outra questão de instalação elétrica, que são dados características de uma tabela preenchida, quais são as cargas, e assim por diante. Então, aqui nas últimas questões, você tem um pouco de eletrônica de potência, no sentido de operação de máquinas, veja aí, você tem um recortador, um inversor de frequência, que você tem um sinal de tensão, nesse caso, ele está funcionando, é uma ponte trifásica controlada para aumentar uma carga resistiva. Então, em geral, vão ser cargas resistivas aqui na prova da marinha, para não dar tempo de fazer contas, já que ele quer uma solução extensiva, completa, com todas as etapas, do ponto de vista até matemático. e aqui, para terminar, nós temos aí uma questão de controle. A prova da marinha segue essa ordem e a questão de processamento de sinais vai entrar nesse quesito também. É um sistema simples, mas porém, você vai ter que mostrar todas as etapas. Então, nós levantamos aqui três tipos principais de prova, a prova da marinha, da Polícia Federal, da Petrobras, como exemplos de estilos de confiança, para o cargo de engenharia elétrica, como que você, que tipo de estilo de estudo, estilo de prova para o qual você deve se preparar. Então, agradecemos a atenção, espero que você assista outros vídeos nossos, principalmente associados a outros cargos e outros concursos. Muito obrigado.